Ao contrário do que muitos possam imaginar, a eleição de 2022 não contará com a participação decisiva do presidiário temporariamente em liberdade do PT. Ela será decidida pelo atual presidente Jair Bolsonaro e pelo ex-juiz Sérgio Moro, que foi ministro da Justiça do próprio Bolsonaro. Os dois foram, portanto, aliados políticos durante a rápida passagem de Moro pelo governo federal. O que se sabe hoje é que existe uma indignação muito grande por parte da população brasileira com relação aos inúmeros procedimentos criminosos adotados para garantir a soltura e liberação do presidiário. A finalidade seria dar um golpe nas instituições democráticas, na própria democracia brasileira, colocando na disputa eleitoral e, possivelmente, na presidência, um elemento com inúmeras condenações. Um criminoso notório e que faz da mentira e do crime as suas principais armas políticas. Isso não quer dizer que o petista não deva ser considerado. É evidente que ele não pode ser ignorado porque ele representa um sistema corrupto, que faz de tudo para se sobressair no momento em que a sociedade brasileira, a maioria dos cidadãos de bem, exige uma transformação efetiva. Um jeito de fazer política e de administrar a coisa pública diferente. Esse é um caminho sem volta, uma via de mão única. O criminoso condenado de garanhuns não tem a menor percepção do que seja essa realidade, porque vive numa realidade paralela, onde roubar, mentir, fazem parte do seu cotidiano. Já foi dito por jornais europeus recentemente que ele vive numa bolha, uma espécie de mundo imaginário criado para tentar golpear a realidade e a consciência dos brasileiros. Moro e Bolsonaro já estiveram juntos, mas hoje em campos opostos devem disputar a eleição. De acordo com a mídia militante, o presidiário seria líder das pesquisas, mas essas informações devem ser desconsideradas, porque são surreais, completamente fora de contexto. Sendo assim, concluo dizendo que a eleição poderá ser disputada por Bolsonaro e Moro a prevalecer o sentimento de indignação do povo brasileiro neste momento. É isso.